Deixa eu afetar o que ele sabe que se fosse acontecer, eu vou contar com o que ele já foi apenas um ano, ele foi sobrevivido na minha vida brasileira, o Parque do Brasil. Então, quando eu disse que o próximo projeto, o Pétroa Vaz, tinha sido que o Pétroa que o Pétroa vai ter sido o Parque do Brasil, que a gente vai começar a analisar aqui, então eu vou mostrar o que ele disse que o Pétroa Vaz, que ele já foi apresentado. Eu fiz o primeiro projeto, eu vou apresentar o que ele tinha. Então, eu vou apresentar o projeto da Bíblia do Brasil, então, eu vou apresentar o que ele já foi apresentado. Então, eu vou apresentar o que ele se afetou. O prefeito abraçou a causa de vocês. Sempre, sempre. O prefeito caso não te dá da sua atenção, ele sabe que não te dá da sua atenção. E a gente não te dá da sua atenção. Houve também um grande discurso com baixo poderio da crise, que, na medida de hoje, não é uma apelidação, a régua do Pedro Carnaval, mas, na vez de representar a Câmara, o que está lindo, fez com o seu amigo, com todos os vereadores de Miela, que, realizar a sessão, com o programa do lado, com o presidente da cidade, com a cidade, com o governo. Exatamente. Ela está deixando um agradecimento ao presidente dessa casa, que não tem resposta, e como a ele, para todos os seus pais, porque ele não tem que ser um homem, mesmo que ele estava lá, mas com o seu trabalho, com o seu pai, 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 e assim a categoria só me agradeceram. Todos os seus pais, a nossa vida. Eu também quero agradecer pela sua participação, que tem um espaço aberto, para o que queiram mais acrescentar, para os leitores do nome. Na verdade, eu só quero agradecer a sua participação. É muito importante, porque, através dessa matéria, através dessa matéria, através dessa matéria, fazendo o que se propaga. Eu vou mostrar para os demais municípios que estão criando a mensagem, que é possível fazer, tem que ser feito, e a gente vai servir de exemplo para quem ainda não fez. A gente vai pegar essa matéria, com os nossos amigos, e vamos definir o nosso estado, para que mais um município se esteve na nossa cidade, e assim passa com a lei, o direito do agente do agente do agente do agente do agente.